Ah, tá gravando? Desculpe então, porque hoje o caipirismo veio para uma festa junina para mostrar uma tradição da nossa região que são os terços em louvor aos santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e também São João. Vem comigo então que eu te mostro uma reportagem cheia de delícias juninas. Vamos lá? As festas juninas são um momento esperado para muita gente. No sul de Minas, o mês de junho fica movimentado pelas festas e terços que acontecem neste período para a alegria da criançada. As festas têm como objetivo louvar três santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas será que a garotada sabe quem são eles? Mais ou menos. São Pedro, não é? São Luiz, não é? Não. Santo Antônio. Acertou. O que o Santo Antônio faz, Dayane? Não sei. Podem ficar tranquilos que o caipiríssimo explica. O mais famoso dos santos juninos é São João, representado por uma criança com um carneirinho. Mas ele também é conhecido por São João Batista. Era primo de Jesus e batizou o Cristo nas águas do Rio Jordão. O dia 24 de junho é o dia de nascimento desse santo. O dia de São Pedro é comemorado no dia 29 de junho. Ele foi apóstolo e o primeiro papa da igreja católica e o padroeiro do papa e dos pescadores. Por fim, o meu santo favorito, Santo Antônio, um santo português, mas que morreu na Itália no dia 13 de junho. Santo Antônio é mil e uma utilidades. É padroeiro dos pobres, das mulheres grávidas, dos casais, dos oprimidos e das pessoas que desejam encontrar objetos perdidos. E por isso que ele é meu preferido. Santo Antônio também é padroeiro da Diocese de Guaxupé. Entenderam, crianças? Ah, São Pedro! É, meu pai fala, São São Pedro! Quando chove, ele grita, ele fala isso. Os moradores da rua Roberto Magalhães, no bairro Alto da Colina, em Guaxupé, preparam a festa junina na rua pela primeira vez. A ideia começou com a Adélia. No ano passado, ela fez a festa junina na casa dela e o pessoal adorou a ideia. Começou porque aí o povo gostou lá de dentro, falaram, aí o povo tem que participar também, né? Aí o povo aderiu à ideia e me ajudaram muito. Eu agradeço muito, estou muito feliz, viu? Todo mundo gostou, todo mundo participou, trouxe as coisas. Tem que tentar resgatar, porque o povo gostou por causa disso mesmo, né? Para resgatar a infância da gente, porque acabou, né? Então, aí ficou tudo bem, o povo aderiu mesmo, sabe? Porque gostaram da ideia, porque estava esquecido, né? Estavam muito paradas as pessoas. Eu acho que a internet está deixando muito povo sair de casa. Cada vizinho levou um prato para ajudar na festa. Teve quentão, canjica com amendoim, broa de fubá, biscoito de polvilho frito, cachorro quente, pipoca, rosca doce, bolo de fubá, bolo de amendoim. Ou seja, deu para engordar bem, viu? Eu estou ontem preparando, mas hoje está tudo fresquinho, todo mundo trouxe, sabe? E vai sobrar bastante, com a graça de Deus. O que vocês mais gostaram aqui? Do rio, do que? Da comida. E tudo, então? É, e dançar. O que 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 dançar? Dançar foi legal. Mas um dos pontos mais importantes é manter a tradição junina viva no interior. Eu acredito que dura muito tempo dependendo da criação de cada criança, porque eu tive três crianças, graças a Deus hoje estão adultos, são muito bem criados e depende da participação de pai e mãe. A Jane também realizou o terço junino na Casa da Família no bairro Recanto dos Pássaros em Guaxupé. Este é o segundo ano que ela promove a festa. O terço é uma tradição da nossa família, de nossos avós, nossas bisavós, todos estão fazendo o terço todo ano. Ficou interrompidas por um determinado tempo, talvez por falta de oportunidade da gente estar fazendo. Mas logo que eu consegui mudar para esse local, que eu achei que o local era um local muito apropriado, e daí eu comecei a fazer. E esse é o segundo ano ainda que a gente está fazendo. Para fazer os quitutes da festa, ela e mais uma amiga trabalharam durante quatro dias. As ervas para os chás e temperos para os caldos foram colhidos na Horta da Chácara. Eu acho que a gente, graças a Deus, aqui em casa, na minha família, nós temos mais para agradecer do que para pedir. Então a gente faz em forma de agradecimento, a gente agradece a saúde, a gente agradece o emprego, a gente agradece as amizades, a gente agradece tudo isso. E aí, gostou dessa nossa tradição? Então acompanhe mais novidades no canal Caipirista, se inscreva no canal do YouTube e também acompanhe pelo Facebook, porque agora eu vou terminar minha foca. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho